Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa do equipamento Lenovo S10e Em perfeito funcionamento, tá? Foi tudo testado, tudo ok Todas as portas, conexões, inclusive teclado, áudio, saída de vídeo aqui USB, até mesmo RJ45 que é a internet, até mesmo o carregador, tudo 100% Inclusive o barramento DDR2 também Tudo ok, sabe? Inclusive é um auxiliar, tá? Que já tem um aqui incluso Então vou deixar também o código da placa para facilitar a identificação das duas peças E sempre tenha a certeza de testar ou pedir para algum técnico fazer o diagnóstico E não ter equívocos na compra da placa, beleza? Dúvidas sobre a peça, entre em contato com a gente Que eu vou mostrar respondendo prontamente Obrigado e até mais Fui